do Vivo Linux e brinca um pouco com essas coisas aí Android, realidade aumentada, biometria é uma pessoa que tem muito pra contribuir com todos aqui então deixo a minha palavra ao cabelo que vocês, tenho total certeza que vocês terão uma excelente palestra além de tudo isso, já fez dois filhos o cara é mágico cabelo, é com você boa tarde a todos vamos começar bom gente, a parte mais legal da palestra é explicar porque o meu apelido é cabelo já fui Black Power, então esse é o real motivo do meu apelido essa é a parte mais interessante da palestra então quem já atingiu o objetivo já pode ir embora, brincadeira bom, falando um pouco do porquê eu estou aqui compartilhando conhecimento eu quero deixar bem claro que eu não sou melhor que nenhum de vocês que estão sentado aí me ouvindo o meu principal objetivo é compartilhar o meu conhecimento para diminuir os erros na jornada de desenvolvimento da plataforma Android de vocês eu atuo no mercado de tecnologia desde 1986 sócio fundador da empresa Net Tecnologia que trabalha com biometria sou embaixador OpenSUSE membro da comunidade Vivolino, que são alguns projetos de código aberto trabalho como mantenedor de pacote na plataforma OpenSUSE algumas palestras, alguns artigos publicados eu agradeço muito a presença do amigo meu, o PP que ele é um cara que me ajudou a desenvolver a humildade ele sempre me mostrou que sempre existem pessoas que tem conhecimento muito superior ao seu é uma pessoa que na década de 80 com todo o conhecimento de tecnologia, inglês, eletrônica se demonstrava ser uma pessoa muito humilde está presente aqui o nosso amigo PP vamos lá para quem não conhece a arquitetura Android, ela é praticamente ela é imposta do kernel do Linux elas tem as suas bibliotecas a máquina virtual o framework Java e a aplicação ela surgiu de uma associação do consórcio entre as empresas cujas só um minuto teste a iniciativa Android surgiu do consórcio entre algumas empresas cujo a Nokia e a Apple e a Microsoft ficaram de fora o principal eu acho que o principal diferencial da plataforma Android é uma maneira nada convencional de tratar os aplicativos ou seja, eles continuam abertos após finalizarem eu acho que esse foi um grande diferencial da plataforma Android na época principalmente voltado a execução a sistemas operacionais e execução de programas na contrapartida os desenvolvedores que não tem muito capricho podem degradar o sistema com esse recurso da tecnologia Android a plataforma Android trabalha com loja de aplicativo isso não é mais um conceito inovador qualquer plataforma hoje inclusive até a própria Microsoft já trabalha no conceito de loja de aplicativo porém um número expressivo que são mais de 500 mil downloads 500 mil downloads de aplicativos e essa informação já está bem bem atrasada eu não atualizei mas em 2011 já eram mais de 500 mil aplicativos publicados no Google Play no antigo marketing da Google bom um ponto muito importante que eu devo mencionar na plataforma Android é o que um dos calcanários de Aquiles é você conseguir desenvolver um aplicativo compatível com todas as versões disponíveis no mercado hoje quando eu comecei a desenvolver o software na plataforma Android estava disponível no Brasil apenas a API 1.5 o Android 1.5 hoje já estamos no Android 4.2 então desenvolver um aplicativo compatível com todas as versões não é um desafio fácil requer paciência do programador testar em todas as plataformas criar máquinas virtuais para testar determinada API conhecer as diferenças entre uma versão de API e outra qual o recurso é relevante para o sistema ou não e tomar decisão a partir de qual API é importante tomar a decisão de qual versão o seu aplicativo será compatível em diante esse é um ponto muito importante porque o que acontece o não cuidado com esse assunto deriva a instalação do aplicativo em celulares não compatíveis e o que acontece o público de smartphone é um público exigente você instala a aplicação ela não funcionou a primeira vez nunca mais ele vai passar perto do seu aplicativo e contrapartida se ele funcionar bem parte do princípio que isso não foi mais que obrigação você sempre tem que prover para um usuário de smartphone um usuário da plataforma Android inovações que acompanham as novas versões do seu SDK muitas pessoas dizem que novas novas tecnologias estão surgindo realmente existe a concorrência como Microsoft Windows Phone e a Apple o iOS porém no meu ponto de vista o Android já se tornou imortal porque primeiro que ele é de código aberto a partir da versão 3.0 todo o kernel do Android já está disponível o seu código de fonte foi disponível de verdade ou seja 100% eu consigo pegar 100% do código de fonte do Android e compilar no meu micro a partir da versão 3.0 não existia mais algumas versões que não estavam disponíveis na árvore do kernel hoje todos os acessos ao dispositivo ao hardware de celulares já está disponível no kernel principal não sei se já entrou no kernel na árvore do kernel principal no kernel.org mas todos os códigos de fonte já estão publicados com isso ficou muito fácil surgir variações de sistemas operacionais como o Kindle o Firefox OS que contém um kernel ele não tem a camada visual do Android mas toda a parte a abstração de hardware ele é Android ele é o kernel do Android ou seja é um Linux com acesso a touch e todos os dispositivos que o smartphone possui o Ubuntu Phone Iden ele possui o mesmo kernel do Android ou seja é um kernel é o mesmo kernel que nós utilizamos na plataforma Android ele carrega toda ele herdou toda a herança de abstração de hardware então o touchscreen da Motorola o touchscreen da Samsung os dispositivos de áudio da Samsung da Motorola são compatíveis com os outros dispositivos e vale a pena que a Canonical vai disponibilizar a imagem para que eu consiga fazer um dual boot no meu celular eu vou poder rodar um sistema operacional Ubuntu e o Android num único celular então isso demonstra que o Android já se tornou imortal o seu legado já é de domínio público acho que as últimas versões do Android da 4 para cima já trouxeram algumas inovações bacanas como a tecnologia o NFC o barômetro existem softwares que coletam informações com barâmetro e talvez teremos informações de previsões do tempo como nunca com tamanha precisão que hoje ainda não é possível imagina todos os celulares colhendo informação com barâmetro e informando todas essas informações num banco de dados centralizado a tecnologia NFC o reconhecimento facial hoje eu consigo desbloquear um celular eu consigo bloquear o meu celular e só ter acesso ao meu celular com a minha face controle remoto a Motorola disponibilizou um controle remoto com Android para integrar com a Smart TV então imagina um controle remoto inteligente onde eu consigo integrar o software do meu controle remoto com a TV indo mais além eu posso fazer um controle e uma automação residencial que falaremos mais adiante sobre os próximos passos da Google com relação a esse segmento de automação os aplicativos o BlackBerry soltou uma camada de compatibilidade com os aplicativos Android então a partir de uma determinada versão do 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 sistema operacional da RIM eu vou conseguir executar sistemas aplicações Android na plataforma BlackBerry bom tenho em mente que com a evolução do processador ARM teremos uma invasão maciça dos smartphones e eles vão substituir inevitavelmente os nossos computadores prova disso é que já existem projetos onde um tablet ele é apenas um monitor eu coloco dentro do tablet eu encaixo o meu smartphone ele já vira um tablet ou seja o meu celular passa a ter uma tela de maior resolução e maior e esse mesmo tablet eu posso conectar um teclado e mouse então é inevitável que o meu celular tomará o lugar do desktop principalmente para os usuários convencionais usuários não técnicos ou seja passa essa internet para ler um e-mail para digitar uma planilha de texto os celulares hoje com processador quad de 1.2 1.6 gigahertz é mais que o suficiente tem um poder computacional superior que toda a NASA em 1969 quando o homem foi para a lua então pensem bem nessas colocações outra coisa que veio para revolucionar a história do smartphone e por consequência a plataforma Android é o Tegra 3 ou seja é conseguir usar o poder da GPU que processam milhões de instruções em microsegundos comparado a CPU que são milissegundos então a GPU tem um poder computacional muito superior a CPU então isso está trazendo um ganho muito digamos assim um ganho surpreendente para os usuários de smartphone aqui é o exemplo de onde entra a aplicabilidade do controle de gestos em celulares a pessoa fala para que eu vou ficar passando a mão diante de um telefone em diversas situações eu posso querer manipular o meu celular como o Kinect ou seja com gestos atender uma ligação no caso dessa pessoa que estava com a mão suja de massa e atender o telefone com um único gesto então isso é o que disponibiliza o reconhecimento de gestos no smartphone e já está disponível na plataforma Android aqui eu demonstro o meu celular Motorola Atrix ele é esse vídeo demonstra aonde chegarão o poder dos smartphones com um dock que possui um teclado e monitor eu transformo o meu celular numa estação de trabalho aqui eu instalei o Ubuntu no SD Card isso foi no ano passado ou melhor foi em 2011 faz dois anos que eu utilizo essa tecnologia então em campo se eu preciso digitar se eu preciso uma planilha de cálculo um editor de textos um SSH um GIMP até o próprio Blender eu consigo hoje transformar o meu celular em um desktop ressalto que esse computador que esse meu celular é um celular de dois núcleos de um GHz cada um hoje um Galaxy S3 é quad-core possui quatro núcleos e está na casa de 1.2 a 1.6 GHz aproximadamente se não me falha a memória então aqui demonstra o principal objetivo desse vídeo é demonstrar o poder e aonde chegará e aonde chegará o smartphone ele vai extrapolar o bolso do usuário as pessoas as pessoas que tem objetivo apenas os objetivos convencionais diante do computador não vai passar de um acesso à internet e-mail vídeo vai poder usar o teu celular como 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 estação de trabalho aqui no exemplo eu estou usando um editor de texto o Open Office e coloquei aqui negrito subriado itálico como vocês podem ver na demonstração inclusive até o próprio GIMP o editor de imagem roda dentro do meu celular e outro ponto interessante o Uncore é dedicado a imagem do meu celular que supostamente apareceria no meu touchscreen eu poderia conversar normalmente com um fone bluetooth ou no viva voz aqui é um gerente de MSN o Gain e assim vai ou seja é um desktop perfeito com o passar do tempo a Canonical avançou e está já declarou que vai lançar ainda esse ano o Ubuntu Phone eu acho que a principal vantagem comparado ao Android é você conseguir trabalhar com código nativo em alguns pontos em aplicações que exigem alta performance você sempre tem alguns ganhos usando a GPU e código nativo embora com o Android também é possível veremos logo a seguir com o dock eu consigo transformar o meu celular num desktop igual a um computador com um Ubuntu instalado não tem diferença alguma diferentemente do vídeo anterior que era um Ubuntu especial para o Motorola Tricks e em breve não será novidade alguma as pessoas começarem trocar o seu computador antigo por um Ubuntu Phone e outro ponto muito importante a Canonical prometeu disponibilizar a imagem para que eu possa fazer o dual boot no meu celular existe um outro projeto também que chama ClamBook o objetivo dele também é transformar o celular num desktop mas genérico esse dock ele permite o uso de um celular iOS ou um celular Android ele é multiplataforma então eu plugo lá meu smartphone iOS da Apple eu plugo um iPhone ou um Android e eu não terei problema algum em transformar o meu celular em desktop claro que existe a questão de compatibilidade esse ClamBook no caso do Android só roda com a plataforma Android 4.0 ou superior outro recurso que a plataforma Android propiciou foi um videogame de baixo custo hoje na minha visão um dos grandes problemas da indústria de games no Brasil é o alto custo dos jogos com a plataforma Android os jogos trabalharão com aquele conceito de loja de aplicativo os jogos não ultrapassarão a marca de 5 dólares 2 dólares 1 dólar é o mesmo conceito de aplicativo para smartphone esse telefone esse videogame possui o Tegra 3 então tem uma excelente qualidade de gráficos e o seu SDK é gratuito ou seja qualquer um pode baixar o SDK e produzir games para esse videogame e outra coisa muito importante toda a sua plataforma de código aberto então é um videogame barato e cujos jogos também serão baratos serão acessíveis para pessoas para classe A B C e D claro que depois da versão 2.2 o Android veio fazendo a diferença comparado ao seu concorrente que era o IOS que é o IOS o multi-touch você conseguir digitar deslizando os dedos então a partir da versão 2.1 o ganho de performance na plataforma Android foi muito grande os recursos visuais também a 2.2 em diante é que foi o divisor de águas para concorrer de frente com o sistema operacional IOS os smartphones estão com preços cada vez mais acessíveis e não precisa comprar celular na China não aqui é uma propaganda da Saraiva isso em 2011 estava 279 reais um smartphone com Android 2.1 se não me falha a memória 2.1 então cada vez mais a tendência é que os celulares não smartphones sumam do mercado e os celulares de smartphone básico passem a custar 100, 200 reais no máximo ou seja com 10 parcelas de 19 reais de 10 reais eu vou conseguir comprar um smartphone em breve como eu mencionei eu não tenho informações com relação ao Ubuntu Phone mas o Firefox OS é um sistema operacional subsidiado porque ele é isento de royalties então o seu custo vai permitir com que o smartphone abrange o mercado que hoje ainda não é possível bom com isso o smartphone deixou de atuar só no segmento de celulares Android tem um projeto que chama Android At Home Android na sua casa uso ADT e junto a parcerias com algumas empresas como a Ford e a GM APIs para comunicar com o carro estão sendo disponibilizadas para os desenvolvedores então dentro do meu carro dentro da minha casa eu vou conseguir verificar como está o nível de combustível do meu tanque se eu preciso trocar o óleo sem precisar entrar dentro do carro e ver a quilometragem dele ou qualquer outra informação eu recebi da Ford já o manual confidencial do desenvolvedor para ter acesso aos APIs do carro será muito interessante que essa integração trará um novo nicho de mercado ou seja eu estou usando o meu GPS no Android ele sabe que o combustível do meu carro está no nível A e sabe que eu tenho um posto daqui tantos quilômetros ele vai poder interagir com o usuário e falar se eu fosse você eu abasteceria no posto tal então a abrangência da integração da plataforma Android com outros segmentos faz com que apenas a imaginação do usuário seja o limite do desenvolvedor seja o limite o Android at Home ele traz como conceito a integração via Bluetooth ou USB seja qualquer dispositivo a integração com processadores PIC ou com Arduino preferencialmente com Arduino se eu comprar o Arduino Mega 2560 eu já consigo baixar o ADK o projeto Android at Home instalar no meu Arduino e fazer uma integração residencial nesse caso aqui está dentro da minha mochila eu tenho um equipamento onde ele tem o processador PIC que comunica via Bluetooth nesse PIC eu tenho o sensor de temperatura eu tenho barômetro eu tenho uma série de recursos legais onde eu posso se integrar com a plataforma Android no caso aqui o código fonte estava disponibilizado eu converti os comandos de voz portuguesa então eu falo vira para a esquerda vira para a direita o robozinho acaba obedecendo as funções agora imagina esses recursos numa automação residencial eu posso colocar eu posso ligar minha TV eu posso integrar meu microondas via Bluetooth via rede wireless ou via rede cabeada então essa é a proposta da Google o projeto Android at home será algo onde o nerd não precisará ter conceitos sólidos de hardware existe um equipamento que você coloca entre a tomada e o equipamento que você quer acessar para fazer um contato simular um contato seco e existem também integrações com as Smart TV eu posso colocar um programa para gravar imagina eu dirigir no meu carro acessar a minha casa com o SDK da Ford acessar a minha máquina o Android at home em casa e pedir para gravar um filme ou um documentário que vai passar hoje à noite em casa que eu não estarei presente não tenho condições de assistir ou uma pessoa com deficiência física conseguir comandar a casa por voz sem ter que fazer magia negra sem ter que fazer aquelas macumba computacional é só plugar haverão softwares que disponibilizarão isso de maneira muito fácil para o usuário ninguém precisa ser mago da computação para ter acesso a esses recursos essa é a proposta da Google outro nicho de mercado que com a evolução dos processadores ARM existem pendrives com Android existem equipamentos no formato de pendrive com o Android instalado nele e também já existe imagem com Ubuntu esses pendrives tem uma saída USB e HDMI então eu ligo meu monitor HDMI meu teclado e mouse e transforma num desktop eu não vou andar mais com pendrive eu vou andar com pendrive inteligente ele tem um sistema imparacional dentro dele esse ano a Dell promete vender no Brasil já esses tipos esse daqui é coreano esse pendrive mas a Dell já vai começar a comercializar esse tipo de pendrive vai custar em torno de 200 reais o modelo mais básico você pluga o teu cartão micro SD lá e passa a ter 8 GB de storage para ter teus filmes seus MP3 e assim vai aqui é um pouco o conceito se você compra o kit do Android do ADK você recebe um Arduino já com as interfaces todo o manualzinho bonitinho lá e eu posso comunicar via bluetooth ou ver um cabo USB para eu fazer meus testes de integração com o Android tudo isso só tornou possível porque a eletrônica livre que o Arduino junto ao software livre permitiu a integração rápida a abertura do código permite que o que não está bom seja consertado num curto espaço de tempo seja corrigido num curto espaço de tempo as pessoas perguntam o Android é seguro? nada é perfeito mas o exército americano está usando a plataforma Android para transmitir imagens do soldado para uma central para outro Android que replica as informações e toma decisões inteligentes com visão computacional o exército norte-americano não utilizaria a plataforma Android se não fosse uma plataforma segura claro que é uma versão específica para o governo norte-americano mas aí que está a vantagem do software livre você pega a imagem Android e personaliza ele claro que tem uma versão do SE Linux para proteger para envolver a camada do kernel e proteger buffer overflow underflow qualquer explode de qualquer vulnerabilidade que supostamente o sistema operacional possa trazer então o exército pegou uma imagem do Android e criou uma versão específica do Android para o exército americano para quem deseja trabalhar com automação residencial e não quer ter dor de cabeça alguma com pesquisa existe o projeto J-Home onde com 700 reais para ser mais preciso 699 reais eu já compro o meu Arduino a minha plaquinha de contato seco minhas API manual tudo pronto e com o meu celular a interface para controle remoto com infra-red toda parafernália incluso a própria placa do Arduino está incluso nesse valor e com o meu celular Android eu consigo com muita facilidade fazer uma automação residencial consigo controlar o meu ventilador ar-condicionado consigo fazer uma automação bacana nada é perfeito eu já tive que aguentar muitas piadas da comunidade do pessoal que é amante do iPhone quando o Android 4.2 saiu acidentalmente em seu mês de dezembro acontece falhas ocorrem imagina você entrar no calendário de novembro e pular para janeiro mas a grande vantagem é que o release saiu muito rápido ou seja após a detecção foi um comite e foi disponibilizado para todos os celulares que rodavam Android ou tablets que rodavam Android 4.2 outro exemplo na versão 4.1 ou 4.0 não lembrou certo acho que 4.0 eu tinha o recurso de reconhecimento facial para bloquear e desbloquear o meu celular só que como sempre existem pessoas geniais que querem achar uma maneira de burlar o sistema colocava uma foto na escala 1 para 1 o sistema passava na versão 4.1 já colocaram a API quer dizer a API já existia colocaram o recurso durante um look o face look do Android a possibilidade de possibilidade não colocou a obrigatoriedade de piscar os olhos ou seja eu tenho que olhar para o meu smartphone e piscar os olhos para ver se a imagem está viva então as falhas ocorrem o software livre não é perfeito mas a velocidade no qual esse erro é corrigido é muito rápido comparado ao software proprietário essa é uma das vantagens da plataforma Android deixa eu avançar se não o Tegra 3 traz um ganho computacional grande o código nativo consegue fazer com que a plataforma Android consiga fazer aplicações que hoje jamais que eu jamais imaginava na década de 90 hoje a Intel já disponibilizou imagens Android máquinas virtuais Intel na plataforma Android ou seja quando eu rodava minha máquina virtual Android eu estava rodando uma imagem virtual ARM então existia uma transmutação de código ali existia um overhead e me causava inveja o Xcode do iPhone que rodava muito rápido sua máquina virtual hoje não a máquina virtual Android que o meu emulador do Android já é nativo para para x86 então os novos SDK eu já consigo instanciar uma máquina virtual Android para x86 aqui é um exemplo de que você usando o código nativo você consegue ter algum ganho de performance significativo se eu fosse processar uma aplicação de realidade aumentada inteirinha em Java eu teria que pegar toda essa aplicação converter em escala de cinza localizar o marcador e desenhar algo sobre ele com o uso da GPU mais o código nativo eu consigo ter alguns ganhos aí umas camadas a menos eu não estou aqui para criticar a máquina virtual Java que inevitavelmente código nativo com a GPU tem ganhos de performance e ponto final principalmente quando essa aplicação é a aplicação de alta performance e tem muito cálculo aqui é um exemplo onde eu verifiquei com o código nativo se existe uma face presente no vídeo ao vivo para somente depois mandar para o servidor em nuvem para fazer a identificação facial então se eu tirar a foto da cadeira ele no celular já verifica que não tem uma face e durante essa análise eu converti que não tem que não tem que não tem que não tem